Nós estamos em cima da hora, mas antes de irmos embora, o mundo de Wayne gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar nossa convidada, a garota do jeans, Claudia Schiffer. Tesouro! 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 Barraca armada! Que isso! Que deselegante! Ah não, sério! Fala galera, estamos aí para falar do Wayne's World, que é um filme lançado em 92 e que no Brasil foi chamado de Quanto Mais Idiota Melhor, um nome bem apropriado para um jogo e para um filme desse. Um filme que fez até um relativo sucesso e ficou bastante conhecido pelas grandes atuações dos atores Dana Carvey e Mike Myers, que interpretaram os personagens principais. Como nessa época, todo filme que fazia sucesso virava videogame e ele foi lançado para o Nintendinho, claro, por o Super Nintendo também, né? E sem esquecer também do magnífico Mega Drive, que é considerada a pior versão de todas. Mas não por mim, mas por esses caras aí, do Console Wars. Vamos ver se realmente esse jogo é essa porcaria que eles falaram? Bom, eu sou o Rei dos Haters e você está no Revirando Lixo. É isso aí galera, estamos de volta aí depois de um longo tempo, né? Faz tempo. Mas estamos aí para fazer o review desse game. E vamos ver, né? Porque esse jogo aí começa já com um monte de falatório, um monte de coisa que eu vou até acelerar aqui porque ninguém aguenta, né? E depois disso, você vai ver um show de horrores. Um show de voz rouca. Ai meus ouvidos. É o quê? E aí finalmente, depois de toda essa loucura, o jogo começa. E é isso aí, ó. Tá vendo essa porcaria aí? Essa porcaria é você. Tá vendo? E ele ainda tenta parecer legal, só que não é. Não é mesmo. E aí começa o jogo e você tem outro problema. A detecção de colisão. E quase tudo que aparece na tela te mata. Até coisas que você não está nem vendo como coisas do cenário começando aí. É impressionante, cara. Uma coisa horrorosa, cara. É inacreditável. Quase tudo que aparece na tela te mata. E você não consegue nem pular direito em cima das coisas. Porque a detecção de colisão do jogo é completamente bugada. Aí você vai ver os primeiros inimigos do jogo. Olha só esse cara. Não tem como passar dele sem você perder energia. É engraçado. Não tem como, cara. Você já tenta de tudo e não consegue. Aí você vai ver diversas vezes isso acontecendo. Olha só. Tem coisas que você tem vez que você perde energia sem nem ver de onde que veio. Olha só. Aí você tem que pular por essas partes assim meio difíceis ali. E dá esses saltos e encontra outros inimigos que não tem pra onde fugir. E você vai atirando com a sua guitarra, mas você não pode atirar abaixado. Olha só. Tem um item ali, mas eu não posso andar abaixado. Como é que eu pego? Nossa, eu perdi a energia. O jogo é muito mal programado, cara. Olha só. Tem inimigos de tudo que é lado. Você nem imagina. Aí às vezes por alguma sorte do destino você consegue passar de fase. Aí você encontra o gaste, mas vem uma mão roxa lá e leva ele embora. E aí começa tudo de novo numa outra fase. E é praticamente a mesma fase. Não muda praticamente nada, cara. É inacreditável. Aí você continua tendo os mesmos problemas. Caindo, escorregando no meio de lugares que você não vê. Perdendo energia por inimigos que você não consegue enxergar e nem acertar. Tentando acertar esses bumbos assim pra alcançar lugares mais altos. Mas a detecção de colisão atrapalha tudo. Olha só esses inimigos. É quase impossível acertar alguém, cara. Olha só. E a gente morre direto. Isso acontece o tempo todo. Você não consegue matar o inimigo sem tomar dano. É inacreditável. Olha só. Olha só que ridículo, gente. É inacreditável. Olha só. Isso é ridículo, cara. Eu tô atirando. E não consigo acertar o inimigo. Como pode um negócio desse, cara? Não, não, não. Aí não dá. Aí não dá. Só toda hora vai morrer, cara. Você cai e morre sem nem saber o que ele te matou. É inacreditável, cara. Cara, que jogo do gado. O cara lá em cima, ele conseguiu me acertar no plano de baixo. Olha só. Ai, meu Deus. Aí por... Por outra... Por outra sorte do destino, você consegue passar de fase. E o Gart é novamente sequestrado pela mão roxa. E começa de novo a mesma fase de novo. Não acredito, cara. Eu tô louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Aí você começa a mesma fase de novo e... Olha só essa música, cara. Presta atenção nessa música. Meu Deus do céu. O que esses caras estavam pensando, cara? Já não bastasse o jogo ter uma detecção de colisão horrorosa. Num gráfico horrível. Ainda tem uma música horrorosa, cara. Aí você chega no chefe. Aí pensa que vai melhorar, né? Vai conseguir passar rapidinho. Mas nada. Ele é ladrão pra caramba. E vai te matar direto. Você vai morrer várias vezes nele. Até conseguir achar um jeito de conseguir derrotar ele. Aí novamente tudo se repete. O Gart aparece e a mão roxa leva ele embora. Aí temos a cereja desse bolo estragado. Você lembra da cena do filme, né? Onde eles cantam o Boêmia Rapizóide no carro, né? Bom, essa é uma cena clássica de humor do filme. Mas olha o que você vai ter no Mega Drive. Não, não é muito bom. É galera, não dá mais não. Pra mim chega. Eu vou me despedindo de vocês. Eu não tô aguentando mais. Esse jogo é muito ruim, cara. Deus me livre e guarde, cara. Que isso, cara. Eu não quero mais jogar essa porcaria não, cara. Tchau e bença. Chega pra mim por hoje. Chega de videogame por hoje. Olha só esse cara, maluco. Cara cabeçudo. Parece até o Zacarias, maluco, dos trapalhões. É ridículo isso, cara. Não, não acredito. Tchau e bença, gente. Deixa o seu deslike aí. Eu tô indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.